Olá, meu nome é Pedro e está começando mais um Drops Revit. O presidente da República, Michel Temer, visitou o Ribeirão Preto nesta quarta-feira para assinar o RenovaBio, decreto que regulamenta a Política Nacional de Biocombustíveis durante a abertura do Seminário Safra Cana 2018-2019. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o decreto atribui metas anuais de redução de emissão de gases pelos combustíveis. Você confere mais informações no revit.com.br. Para a edição de 2018, em 9 de junho, o Festival João Rock terá mais espaço ao público no Parque Permanente de Exposições. A área do evento ganhará um aumento de 20%, cerca de 20 mil metros quadrados a mais, entre palcos e camarotes. Os ingressos podem ser adquiridos no site do evento e também nas lojas Oficina, dos shoppings Ribeirão e Iguatemi. Leia mais informações no portal revit. A Federação Paulista define as datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista. O Botafogo irá enfrentar o Santos no próximo domingo, às 7h30 da noite, no Estádio Santa Cruz. Os ingressos vendidos vão de R$ 30 a R$ 60,00 na arquibancada descoberta e de R$ 100 a R$ 200,00 no setor coberto. Você pode montar os ingressos na bilheteria do estádio e também pelo site Ingresso Pássio. Veja o restante da programação das partidas do Paulistão lá no revit.com.br. Por hoje é só. Curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!